Hoje eu quero aquela make que eu vou acabar com a Falciane. Hoje eu quero aquela make que eu vou derrubar as inimigas, tudo. Eu vou lacrar. Que make eu faço, Diva? Vem comigo. Olá, divas lindas. Sou mesmo vocês, amores. O vídeo de hoje eu trouxe uma make super linda. Eu tava devendo também um olhão preto aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui antigo de olhão preto aqui pras minhas divas lindas. Mas era bem no comecinho do canal, eu não falava ainda dos meus vídeos antigos. Eu não falava nos tutoriais. Mas esse eu falei demais, expliquei tudinho pra vocês. Deixei vocês, pra deixar vocês fera aí no olhão preto, tá? Eu coloquei um toque bem especial. Não sei se tá dando aqui pra vocês verem no vídeo, mas super valorizou a make. E eu espero muito que vocês gostem e aproveitem, tá bom, amores? Se você quer saber como fazer esse olho maravilhoso, com muitas diquinhas assim, bem, 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 camaradas mesmo, pra ajudar vocês a saírem poderosas. Sabe aquela make que fala assim, hoje eu preciso ter aquela make assim, que eu quero derrubar aquela inimiga. Eu quero acabar com a facione hoje. Essa. Essa você vai conseguir, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Bom, meninas, eu vou começar aplicando corretivo em toda a minha pálpebra. Eu vou usar como fixador de sombras hoje. Esse aqui é o da Natura Aquarela, que eu usei pra preparar minha pele. Eu já tinha aplicado um pouquinho antes de começar, quando eu tava preparando a pele, mas vou aplicar agora também, tá? Vou aplicar também uma caminha aqui abaixo na minha olheira, pra ajudar a não fazer muita sujeira, principalmente na hora que a gente prepara a pele, o olho preto ele suja. Aqui tá sequinho, não vou correr o risco desse pó grudar e secar. Depois eu vou tirar, não vai grudar, tá? Se você não tiver um pozinho, faça o seu olho antes da pele. Primeiro você faz o olho, depois você faz a pele. Mas como eu já tinha feito a minha pele, eu vou colocar esse pozinho aqui, só pra ajudar as sombras caírem, eu consegui tirar depois, tá? E pra começar esse olho, eu vou usar um pó. Esse aqui é o pó que eu usei pra fazer o contorno do meu nariz, e eu vou contornar o meu côncavo com ele, já que ele tem esse fundinho mais quente. Vai ajudar a dar um efeito lindo, tá? Você pode aplicar uma sombrinha marrom com o fundo bem quentinho que você tiver, e esse daqui do meu pó é um tom ideal pra mim. E ó, zigue-zague de dentro pra fora, e eu tenho o meu côncavo marcadinho. Depois que eu marquei o meu côncavo, eu vou vir com uma sombrinha bem escura. O segredo do olho preto é a sombra marrom. Você tem que começar a fazer um degradê de sombras, de uma sombrinha marrom mais clara, de um fundo quente, até uma sombrinha escurinha, até chegar no preto, que assim facilita demais a sua vida. No caso aqui, eu vou usar minha paletinha de 88 cores. Eu vou aplicar esse marrom aqui, bem escuro da paleta. Ele quase chega a ser um preto bem café mesmo. E eu vou aplicar esse marrom abaixo do primeiro marronzinho que a gente esfumou. Vou usar o pincelzinho número 15 da Vult, e vou depositar esse marrom no meu côncavo já. Esfumando e trazendo até a metade aqui. E vou construindo camadas, esclarecendo, e todo esse cantinho interno com essa sombrinha mais escura. E ó, como é que fica o degradê das sombras. Do marrom mais claro até o marrom mais escuro. Volto com outro pincelzinho mais fofo de esfumar. Esse aqui é da Marco Boni, não tem a numeração dele, tá? Só que esse aqui é de cerdinhas sintéticas. E esse aqui é de cerdinhas naturais, tá? Mais fofo de esfumar. Esse aqui eu tô aplicando o marrom, que vai ajudar a dar uma suavizada. Com esse aqui eu tô aplicando o preto. E agora eu já venho com o lápis preto. Esse aqui é o Mega Impact da Avon. Ele é bem molhadinho, pode ser qualquer lápis preto molhadinho que você tiver na sua casa. E vou começar a depositar em toda a minha pálpebra móvel, levando até o meu côncavo. E nessa hora você tem que ter bastante paciência, porque você tem que aplicar bem direitinho, pra não ficar nenhuma falha. Por isso que o lápis já molinho pode ajudar. O delineador em gel também, mas o molinho que você tiver também. E eu vou aplicar até um pouquinho antes da dobrinha no meu olho, e não vou chegar aqui no meu cantinho da lágrima. Vou trazer só até aqui quase o início, mas não o início. Ó, apliquei em todo o meu côncavo, não precisa se preocupar em ficar certinho, que a gente vai aplicar a sombra preta agora, vai ser só como se fosse uma basezinha, como se fosse não, uma base preta, pra nossa sombra mais escura. E vou pegar a minha sombrinha preta, também da minha paletinha de 88 cores, com um pincelzinho de cerdinhas sintéticas, e vou depositar por cima dessa sombra preta todinha. vai segurar esse lápis. Volta um pincelzinho mais fofinho de esfumar, porém menorzinho, e aquela primeira sombrinha mais escurinha que a gente aplicou no côncavo, e começo a esfumar esse marrom, esse preto. E o olho preto é aquilo, gente. Esfuma, esfuma, esfuma. Faz com calma, porque com pressa não vai, gente. Mas é muito fácil, o segredo é só estar aqui, ó, no zigue-zague, e no marronzinho. Você terminou os marronzinhos, você tem o olho preto. E agora eu venho com esse marronzinho bem quente, e vou depositar entre o preto e o marrom mais escuro, pra me ajudar no degradê das sombras. Ó, que efeito lindo que fica. Já preenchi tudinho, e vou construindo o meu olho preto com toda a facilidade do mundo. E, ó, eu vou pegar uma sombrinha verde, essa aqui é uma sombrinha verde musgo, bem escura, olha a cor dela, um tom bem militar, e vou aplicar bem rente a raiz dos meus cílios, depositando essa sombrinha verde por quase todo o preto. E isso vai dar um efeito lindo, 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 por cima desse preto. O preto vai neutralizar o verde, e eles vão se misturar, vai dar um efeito lindo. Quem olhar vai parecer preto, mas conforme você for se mexendo, dá pra ver o fundo verde. Fica lindo, lindo, lindo esse olho. Volto com o pisos em esfumar, e misturo tudo. Agora eu vou aplicar um lápis preto na minha linha d'água, esse aqui é o Fine Point da Avon, que ele é mais sequinho, e não tem perigo de escorrer. Vou aplicar bem na minha linha d'água, e vou passar um pouquinho afora também. E com o pincel lápis, esse aqui é o 13 da Gucci, eu vou pegar a sombrinha mais escurinha, que a gente aplicou, aquele marrom quase preto, e vou esfumar todo esse lápis. E vou pegar aquela sombrinha verde também, com o pincelzinho lápis, e vou esfumar bem abaixo desse marrom. Agora eu volto com o pincelzinho fofinho de esfumar, e esfumo o cantinho externo com a sombrinha preta, pra fechar bem o meu olhar. E com essa empolgação toda de olho preto, eu vou esquecendo de iluminar minha sobrancelha, e o meu cantinho da lágrima. Eu vou pegar essa sombrinha mais iluminada, dessa mesma palhetinha, essa aqui da Avon, coleção terracota, que eu amo. Vou pegar essa sombrinha mais clarinha, e vou iluminar minha sobrancelha com ela, que tem uns brilhinhos lindos. E com essa sombrinha mais peroladazinha, pode ser qualquer perolado que você tiver, dessa palhetinha de 88 cores, eu vou aplicar no meu cantinho da lágrima, pra iluminar bem o meu olhar, isso faz toda a diferença. E vou aplicar bem aqui no cantinho da lágrima, encontrando com as outras sombras que a gente aplicou. Agora a gente vai limpar, com essa sujeirinha aqui abaixo, ó. Como eu apliquei o pó, não ficou nenhuma sujeirinha. E vamos terminar a pele. Vou aplicar a máscara de cílios, vou aplicar a máscara alongadora de Natura Una, que vai ser a base dos meus cílios postiços. Enquanto eu finalizo a pele com vocês, ela vai secando e a colinha também para colar. E os cílios que eu escolhi foi do Guilherme Batista, esse aqui é o super drama, bem poderoso, já que esse olho está super poderoso e não vai delineado. Vou deixar os meus cílios bem poderosos hoje, tá? Vou deixar a colinha secando e falando pra vocês que eu vou usar na minha pele. E na pele hoje eu usei o meu Blur Mastico da L'Oreal Paris, que é um primer, né? Super, super, super indico, gente. Muito bom, fecha os poros, deixa a pele, assim, super lisinha na hora que você aplica, você já vê super diferença. E segura a maquiagem também por muito mais tempo. Base queridinha da Natura Una, minha cor é marrom claro. Contornei as laterais do rosto e usei como blush também o meu Bromzer 02 da Vult. Contornei e já apliquei aqui na maçãzinha pra aplicar o meu pozinho, que eu vou aplicar junto com vocês quando eu finalizar a corretiva. E eu vou aplicar aqui com vocês pra limpar todas as sujeirinhas que a gente fez, que é o da Natura Aquarela, Beige Castanho 3, que já é o novo, que eu já usei 57 dele, que eu amo. E vou aplicar com o pincelzinho cônico da Macrylan, o W116. Vou espalhar todo esse corretivo. Nessa parte de vocês tomando cuidado pra não tirar o esfumado que a gente fez. Pra segurar esse corretivo, o próprio translúcido da Caterine Hill. Só um pouquinho. Não vou aplicar no rosto inteiro, porque eu usei a base mousse efeito pó e eu não gosto de aplicar também no rosto inteiro. Só dou uma batidinha com o que sobra. Eu vou colar meus cílios postiços. Já tem vídeo aqui no canal de como colar os cílios postiços, se você não viu ainda. E volto pra finalizar o vídeo com vocês. E pronto, minhas divas lindas! Estou com meus cílios coladinhos aqui, deixando a maquiagem muito mais poderosa. Só como não vai delineado, como eu sempre falo pra vocês, eu fiz uma basezinha bem rente à raiz dos cílios. Isso facilita demais. Depois dos cílios colados, você fazer a basezinha com o delineador pra escurecer. Não tem perigo de errar, porque os cílios mesmo já faz uma basezinha pra você seguir certinho. Não tem erro, tá? Só escurecer um pouquinho. Apliquei a minha máscara, que foi a máscara alongadora também, da Natural Una, pra unir os meus cílios postiços aos naturais. Nos cílios inferiores também, pra dar aquela destacada bem boa, né? Já que os cílios postiços estão bem evidentes, eu caprichei, tá? E o batom eu troquei, eu não sei se no vídeo dá pra ver a diferença, mas eu estava com o Tulip da Eudora, que foi o que eu comecei o vídeo com vocês, esse rosinha mais frio, bem mate. Só que eu resolvi trocar agora com esse rosinha aqui mais vibrante, bem feminino, que eu amo também, que é de Natura Aquarela, tá? Esse aqui é o Rosa 3. Comecei com Tulip e vou finalizar com esse, que eu achei que ficou muito melhor. Mais um batonzão nude também aqui nessa make, vai ficar muito linda, tá? É que olhinho preto, um batom rosinha, é muito feminino e valoriza demais. Eu sei que tem muitas meninas que amam, e eu resolvi colocar ele hoje. E como blush, eu usei meu pó ouro de Natura Una, blush iluminador, eu apliquei toda essa área por cima do pó bronze que eu tinha aplicado, que foi o Vult Soleil 02, eu apliquei com o contorno e blush, e por cima eu apliquei esse pó ouro pra deixar a pele mais iluminada e bronzeada, que eu adoro. Esse foi o nosso vídeo de hoje, com essa make linda, que eu amei o resultado final. Espero muito que vocês gostem, aproveitem bastante aí essa maquiagem no final de semana de vocês, pra arrasar. Se você quiser falar comigo, Diva, deixar suas sugestões, estiver precisando de um socorro, me segue lá nas redes sociais, que é facebook.com barramandivablog, no Instagram, arroba mandanderrinescarneiro, lá você pode falar comigo, deixar suas sugestões, enfim. Se você gostou muito, muito mesmo desse vídeo, clique em gostei pra mim, pra eu saber que vocês gostaram, e se inscreva no canal, pra continuar assistindo aos próximos vídeos, que é muito importante. E se você gostou muito mesmo, compartilhe o vídeo, pra alguma diva aí, descobrir essa make, se inspirar também junto com vocês, e também ajuda a divulgar o canal, né, divas? Que é muito importante, gente, tá chegando nas 10 mil divas, meu coração acho que vai sair pela boca, mas eu tô muito feliz, e eu não conseguiria, claro, sem vocês, que estão parte, que são parte disso, estão junto comigo, compartilham aí, enfim, são as minhas divas lindas. Tá bom, um beijo, até o próximo vídeo, um ótimo final de semana, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.